A corrida é uma atividade que atrai muitas pessoas que estão começando a adentrar os exercícios físicos e o grupo de Eder Martins aqui em Vilas do Atlântico gosta de um bom desafio e é por isso que ele está aqui hoje com a LFTV para convidar todo mundo para um grande desafio que tem este sábado. Seja bem-vindo! Boa tarde! E aí, Júlia, tudo jóia? Maravilha! É isso aí, vamos lá! Nesse sábado agora vai acontecer o desafio Vilas Guarajuba Inverse. Essa é a nossa sexta edição, vai acontecer no sábado, agora dia 14. Esse ano a gente vai fazer o contrário, a gente vai sair de lá de Guarajuba e vai chegar aqui exatamente no nosso local de treino na Avenida Copacabana. E essa galera aí vai percorrer quantos quilômetros na corrida? O maior percurso, Júlia, são 37 quilômetros. Lembrando que a nossa brincadeira esse ano do desafio é qual a sua praia, porque ele sempre foi Vilas Guarajuba, esse ano o desafio é Vilas Guarajuba Inverse e qual a sua praia. O percurso maior sai lá de Guarajuba, que são 37 quilômetros, depois vem 27 quilômetros que sai de Jacuípe, 17 quilômetros que sai de Arembep e Jauá, ali em meados do pedágio, que são 12 quilômetros. A chegada vai ser aqui mesmo. E a galera aqui do grupo está bem preparada. Qual foi o treino que você fez com ele ao longo de algum tempo, para que o pessoal saísse bem nessa prova? E quantas pessoas também vão participar? Maravilha. O pessoal vem treinando o ano inteiro. Na verdade, a gente já está no finalzinho da periodização. Então, na verdade, pós-evento, rola também a nossa confraternização. Então, a galera está bem treinada. Agora, no final de semana passada, boa parte desses 60 atletas que não fizeram a prova fizeram a meia-maratona, outros estiveram em Aracaju, também fazendo provas de meia-maratona lá. Um de vocês vem correndo com volumes menores, vem treinando durante a semana para tentar jogar duro. Enfim, é uma atividade física desenvolvida de forma saudável e um desafio também que pode ser levado como uma brincadeira. Cada um tentando dar o seu melhor de forma sadia. Mas, enfim, podendo dar uma caminhadinha também, não tem problema nenhum. O pessoal aqui de Eder Martins está aparentemente muito bem preparado, mas eu digo a você, se você não tem um acompanhamento esportivo, uma assessoria esportiva, evite, procure uma pessoa que possa te informar melhor sobre isso para que você não venha se lesionar ou passar mal, não é isso? Com certeza. É importante, atividade física orientada, seja ela em qualquer ramo, a natação, o basquete, o futebol, o vôlei, a musculação, a corrida, é importantíssimo ter um profissional onde ele realmente possa mostrar o trabalho dele e de forma segura fazer você alcançar os seus objetivos. Esse é o nosso trabalho aqui, o trabalho de vários outros colegas em várias outras missões aí dentro da nossa área. Então faz um convite para o pessoal que está em casa para vir ao grupo e quem sabe o ano que vem participar desse grande desafio. Maravilha, Júlia, é isso aí. O Clube de Corrida funciona às terças, quintas e sábados, joia, aqui na Avenida Copacabana. Estamos aqui a partir das 5 horas da manhã, a gente está encerrando às 8h no Turma do Tino e de tarde, das 17h30, agora finalzinho da tarde, até as 19h30. Vem para cá, vem conhecer o time. O verão está aí, é a hora certa de procurar suas atividades físicas e vir ao grupo de Eder Martins aqui em Vilas do Atlântico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto